Irlanda, Irlanda, esse é o baile da Irlanda Prainha, é o baile da prainha, esse é o baile da prainha Usando o lança da Amazana, o baile da prainha Eu vou pegar no meu fone e te achar na sua putinha Depois de livre, vem pra prainha, vem transar Depois de livre, vem pra prainha Usando o lança da Amazana, o baile da Islã Eu vou pegar no meu fone e acionar só as pirãs Depois de livre, vem pra prainha, vem transar Depois de livre, vem pra prainha, vem transar Mas elas tão curtir na onda, as novinha dança, elas tão curtir na onda A novinha balança, a gifaninha de beck lança, ela fica rindo igual criança Ela sempre acenta, senta no peru e nunca cansa, ela sempre acenta, vai Sentando no peru e nunca cansa, tipo alguém de beck lança Ela fica rindo igual criança, ela senta, senta vai Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta vai Sentando no peru e nunca cansa, ela sempre acenta, vai Ela fica rindo, ela fica rindo, ela fica rindo igual criança Olha que tá vindo, eu vou pra ele O cara que mata estou na música na internet Vai, linda praia, peraí que só vai linda praia Usando a lança da Amazon, no baile da Praia Eu vou pegar no microphone e te aciona, sua fudinha Depois desliga e vem, vem pra Praia Vem transar, depois desliga e vem Useando a lança da Amazon, no baile da Isla Eu vou pegar no microphone e aciona, sua aspirante Depois desliga e vem, vem pra Isla Vem transar, depois desliga e vem Vem pra Isla, vem transar, depois desliga e vem As novinhas dançam, elas tão curtindo a horda As novinhas balançam, tipaninho de black lança Ela fica rindo igual criança, ela senta, senta Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, tipaninho de black lança Ela fica rindo igual criança, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Senta no peru e nunca cansa, ela senta, senta, vai Solaria na Pairia Solaria na Pairia